Olá, confira os destaques do início a dois desta segunda-feira, dia 4 de fevereiro de 2019. Polícia investiga assassinado a facadas após discussão em bar no bairro Tezuduro. Esse rapaz e o Leandro partiram em direção à motocicleta para ir embora. Foi a hora que ele decidiu a dor sacada no Leandro. Anloque promove atividades preventivas e faz alerta no combate ao câncer. Fizeram uma ação aqui com os esperantes, o pessoal do posto de saúde fizeram a verificação de pressão, testes de glicemia em jejum. Volta às aulas da educação infantil, anima a criançada em escolas na cidade. E essa ansiedade não ensorda a família, como também dos nossos professores. Campeonato misto abre temporada do basquete este ano em Caxias. A gente resolveu estar nessa questão, tipo, intercâmbio entre nós mesmos. E o resto, é claro que você já sabe. O Notícias de Caxias, segunda edição, é logo após a novela Carrossel, aqui na TV Sinal Verde Difusora. A gente se encontra, hein? Até lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí